Oi gente, sou a Ju do Livres Blá Blá Blá, essa é mais uma caixa de correio. Essa semana chegaram três livros e eu vou estar mostrando pra vocês. Dois vieram em bom estado e um veio bem machucadinho, bem estragadinho e eu vou estar mostrando pra vocês. O primeiro livro que chegou foi Resident Evil Retribution. Esse livro é da Galera Record e o autor que fez a novelização é o John Shirley. Se trata de uma novelização, como eu acabei de dizer, do filme que acabou de lançar no cinema, Resident Evil 5. E eu tô bem ansiosa pra ler porque eu gosto bastante da série, dos jogos, dos filmes, eu acho bem interessante. Apesar de não ser fã de zumbis, eu gosto bastante dessa série. O segundo livro que chegou foi O Ano Inesquecível. Ele veio nessa caixinha aqui, só que essa caixinha eu não vou sortear com a caixinha. Então, na hora que eu fizer o sorteio, essa caixinha não vai. Porque tem todo um transtorno aqui no correio daqui, que toda vez que é esse tipo de caixinha, por melhor que eu embale tudo, eles sempre abrem e, enfim, tiram e eu não consigo enviar. Então, vai só o livro, o brinde e o marcador, tá? O livro é esse aqui, o autor é o Ronald Anthony. Me lembrou bastante os livros do Nicholas Sparks, que eu gosto muito, pela sinopse, o estilo da capa. Acredito que vai ser um livro bem bonito. Pra quem não conhece a sinopse, vou deixar o link de todos os livros aqui embaixo, só vocês, no blog, né, aqui embaixo no post do blog, pra quem quiser conferir. Uma bombadinha. Na parte de trás. Deixa eu ver se tem alguma coisa nos capítulos. Não, é aquela diagramação simples e bonita da editora. Aí vem o marcador. Aquele marcador básico, aquele tamanho que vocês já estão acostumados. E o brinde. É muito bonitinho. É simples, mas é muito bonitinho. É um relicário. Daqueles que a gente coloca, pendura no pescoço com fotos, né? A gente coloca a foto aqui. Aí fica assim, fechadinho, né? Muito bonito. É um material bem simples, viu gente? Uma coisa bem simples. Mas eu gosto do capricho que eles têm na criação dos kits e tal. Eu acho isso uma coisa muito fofa. E por último que chegou, que é o tal do livro que veio muito estragado. Não sei se pelo vídeo vocês vão conseguir ver. Qualquer coisa depois, quando for fazer o sorteio, se vocês quiserem sortear esse livro mesmo. Aí eu vou tirar algumas fotos pra pessoa saber se vai querer mesmo. Bom, o livro veio bem sujo. Vou tentar aproximar o máximo possível. Não sei se vai desfocar, vocês vão conseguir ver. Ó, tá todo manchado. Até tá saindo um pouco de pó ainda. Por causa do brinde, solto um pozinho. Ele veio, é assim, o título já tá começando a descascar. Tá bem machucado. E ele foi cortado totalmente errado. Ó. Vocês estão vendo que desce assim, ó. Ó, tortíssimo. É, aqui embaixo sobra. Aqui tá tudo como se tivesse sido comido. Ele, as páginas estão grudadas. Deixa eu mostrar aqui as páginas. Vou mostrar tudo, gente, pra vocês verem se vão querer mesmo promoção ou não. Porque os dois livros estão assim. Tanto o meu quanto o pra sortear. Então, tem como falar, ah, mas sortei o bom, né. Fica com o estragado e tal. Ah, enfim. Tem umas páginas grudadas que não tô conseguindo mostrar. E ele tá bem estranho. Tá bem sujo e tal. E a história parece ser ótima. Acho a capa muito bonita. Mas, tipo, esse exemplar, eu não acho que vale a pena fazer uma promoção. Com certeza compensa comprar, que a No Conceito tem uns preços muito bacanas. E esse livro não tá digno. Não sei se tá dando pra vocês ele. Mas, olha, tá muito feio. Veio muito feio. É... Aí vem um marcador. Ele tá soltando muito, muito pó. Um marcadorzinho. E o brinde é essa arvorezinha que é a causadora da sujeira. É uma baby tree. E vem... Ela vem dentro desse papelzinho aqui, que tem uma explicaçãozinha. Aí fala que a gente tem que colocar uma vez por semana na água durante três minutos. Aí depois deixa num lugar com o solar. E pelo que eu entendi, ela vai crescer. Porque chega ao ponto que ela chega no tamanho do vidrinho. Aí eles indicam que a gente tira o vidrinho e coloca num vaso. Achei muito legal isso aqui. Muito interessante. Confesso que nunca tinha visto esse tipo de plantinha. Porque é uma planta de verdade. Achei muito legal. Não sei se eu tô tão por fora assim, mas eu nunca tinha visto. Então achei o kit muito interessante. O kit é assim. Mas relembrando que o livro tá bem estragado. Bom, o que chegou foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Fico triste que o livro veio assim, mas... É o que tem pra hoje. Mas tem muitos outros kits muito bacanas da editora ainda pra fazer sorteio pra vocês. Isso aí é o de menos. A promoção de dois anos do blog tá no ar ainda. Ela vai até o dia 29. São 19 livros. Isso aí é muita coisa boa pra... Dá pra vocês escolherem o que vocês quiserem. Você pode participar da entrada em todos os formulários. Porque se você ganhar mais de um, não tem problema nenhum. Você vai receber mais de um. Deixa eu ver aqui mais. Bom, por causa da greve nos Correios, eu tenho só um livro pra entregar. Eu até vou entrar em contato com a pessoa, mandar e-mail. O Correio aqui me aconselhou a não enviar agora, porque aqui na minha cidade ainda não entrou. Só que eles falaram assim, se eu enviar, outros lugares estão. Esse livro pode se perder e tal, que eu acho um tremendo absurdo, mas pode acontecer. Então, é por isso que eu não vou mandar o livro por enquanto. Vou mandar e-mail pra pessoa avisando. E é isso. Se você gostou do vídeo, que foi super corrido e cheio de popa tudo quanto é lado, clica em gostei. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui em cima pra receber as novidades. E não esqueça de deixar o seu comentário, que eu adoro saber o que vocês acharam do vídeo. Um super beijo e até a próxima. Obrigado.